Olá amigos do canal do Pesca do Solitário, esse é mais um vídeo para vocês diretamente do Forte São Mateus, pesqueiro da cordinha, pescaria de robalo, muito robalo, muito peixe para o canal, só vitória, sistema Dual Shot fazendo o maior sucesso, lancei o vídeo anterior a esse, ensinando a fazer esse sistema, a montagem do sistema Dual Shot, está até aqui na minha mão, vou estar mostrando para vocês, esse é o sistema Dual Shot, bacana, camarãozinho, está aí, um vídeo antes desse, o sistema está aí para vocês aprenderem a pegar muito peixe, não pega só robalo não, pampo, graçainha, xarel, eu cheguei a pegar piraúna também, peguei pescadinha, peguei baiacu, arara, tudo no sistema Dual Shot, aprendam a fazer um vídeo antes desse aqui, sigam o Pescador Solitário no Instagram, deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem a notificação no sininho aí, porque toda vez que sair um vídeo novo, vocês vão estar recebendo a notificação, inscrito no canal, é o primeiro a ver o vídeo do Pescador Solitário, abraços especiais do canal do Pescador Solitário, galera que pede abraço aí com força, equipe Dragon Fishing da Bahia, quem me pediu, Wellington e Matheus Fishing, cidade Lauro de Freitas, Bahia, meu amigo El aí do grupo Dragon Fishing, grande abraço para vocês meus amigos, Daniel e Bianca de Búzios, essa galera me segue no Instagram, obrigado por estar com o Pescador Solitário, forte abraço, Alex de São Gonçalo e família, e um especial para sua sogra, dona Palmira de 74 anos, que assiste os vídeos do Pescador Solitário toda semana, dona Palmira, família Alex, grande abraço para vocês, dona Palmira, especial para a senhora, 74 anos, Pescador Solitário não tem idade, tá, é de 7, de 5 até 80, 90, todo mundo assiste os vídeos do Pescador Solitário, Silvio e suas filhas, Gigi e JJ e sua esposa também, Jack, Jack né, tá, vamos lá, vamos lá, ele pediu um abraço especial aí para o Niver, da Gigi, Gigi e família, que Deus abençoe vocês, parabéns, feliz aniversário Gigi, valeu Silvio, obrigado pela família, está toda assistindo os meus vídeos aí, Fernando e seu filho Brian de Mojim das Cruzes, grande abraço, para finalizar, Projeto Rodrigues da Baixada Santista, Projeto Rodrigues, para todos vocês, um grande abraço, obrigado por assistirem os vídeos do Pescador Solitário, tá, e lembrei umzinho agora aqui que não tá nem anotado, Caleb, Caleb, ele é aqui de Cabo Frio, o seu pai assistiu, assistiu o meu vídeo lá no canal e aí pediu, não pediu um abraço, mas me falou sobre você, pequeno Caleb, 7 anos, grande abraço, abraço para todos os meus inscritos, fiquem com Deus e curtam mais essa aventura do Pescador Solitário, até a próxima pescaria, a próxima aventura, tamo junto hein! Olá amigos do canal do Pescador Solitário, pesqueiro da cordinha, forte de Cabo Frio, riscas artificiais, ó, hoje é só no camarão de Plast Sol, ó aí, vamos lá, vamos ver o que é que sai aí, espero botar muito peixe para botar um videozinho bacana para vocês aí, sistema, dou o shot, dou o shot, sistema americano aprimorado por japoneses e o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, vamos lá, vamos ver o que que sai aí, ó. Tchau, 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 tchau! Ó! Ó, tchau, 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 tchau. Esse não sai nem se quisesse, charutou dessa forma aqui ó o balinho tá direto com muita fome Esse aqui é até charutou, camarãozinho tentar tirar aqui Foi pra vida no camarãozinho do meu amigo Demetrio aqui, tá fazendo um camarãozinho top Tem um monte de gente falando marca de camarão aí, o amigo compra a forma e faz o camarão 100% Olha, é toda hora, olha o amigo Demetrio tirando aí ó, bacana hein, show de bola Eu penei, vou te falar, já tentei desistir, parava, botava o chique de novo, voltava atrás Aí depois que você pega o primeiro, pega o segundo aí, você já começa Ó, em tempo real pra vocês tá eu, Elvis Eoca aqui na pedra e o amigo Demetrios aqui que me deu um camarãozinho Vamos ver o que que sai aí Muita ação do jeito que tá tendo, é em tempo real É um desperdício porque o peixe batendo direto e não consigo fazer uma telagem Voltou, passei do cabeça o... Agora eu botei um transparentezinho com aqueles glitterzinhos também Mas perdi que era melhor Hoje eu peguei um JC, o JC é legal também, né? Com glitterzinhos Ó, a brincadeira tá ficando boa, ó Galera aqui pescando o robalinho com força Tinha dado uma parada, agora voltou a sair bacana, ó Camarãozinho Esse não charutou, fica fácil de tirar Vai pra vida Aqui ó, Demetrio Muito robalinho Mostra aí Demetrio E camarão próprio, né Demetrio? Esse aí comprado na... O que? Na forma da RZ Plaste só o camarãozinho A propaganda do camarão daqui a pouco eles vão perguntar com o camarão aí, hein Demetrio Bacana, vai soltar Demetrio? Uma soltura dupla Vai pra vida Ó, é muito robalo, hein? Parabéns aí Demetrio Pode passar aí Lampa Vai trabalhar na hora que eu tô indo morrer Você já trouxe material, não? Não, cara, não Hoje eu nem trouxe sobre essa Geralmente eu trago duas varinhas Não, tranquilo Só pra lá Só pra lá Tá, tá legal Não, não, não Quando eu pego, o Demetre pede Não sei se está combinado isso Opa, já saiu Vai logo para a vida mais fácil Mais umzinho meu amigo Fabiano ali inscrito no canal Está me ajudando Obrigado aí Fabiano Vai para a vida Dublê vai para a vida junto E não é reprei Parece reprise Que é o mesmo lugar Vamos lá É muito robalo Espera aí Vou filmar ali Elvis também Elvis é oca Pescador para a vida Vai para a vida Ao vivo Bacana Vamos preservar Para ter robalo grande Para todo mundo Veraneio, local É bacana que esse robalo está pequeno Não se deve levar robalo desse tamanho Para casa Mas vamos nessa Muito peixe A galera está pescando com força Olha isso aí Olha Olha, é toda hora, não é reprise não, hein? É toda hora, hein? Pode fazer uma vez, hein? Pode fazer uma vez, hein? Pode fazer uma vez, hein? De vez de aumentar, tá diminuindo? Muito peixe pro canal, ó. Em tempo real, a galera pegando o robalinho com força aqui, conscientizando aí que o robalo pequeno vai pra vida, ó. Bacana? Show de bola, né? Vamos nessa, vai pra vida. Acordei 8h até amanhã. Ficou. 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 Parece que ganha muito tempo real aqui Olha, olha Tem tempo real com câmera ligada A coisa está fozinha Olha Sem desligar a câmera Toda hora tem aí galera Toda hora, eu acho que o bebê tem uma linha Da linha? Não, é roubar o mesmo, mas pode ficar da linha que eu ganho Tem uma linha? Pegou a boca da barra Caiu Caiu da linha Saiu o peixe Roubar a linha, fazendo a eleição É em tempo real Arremessando e pegando Não precisa nem de edição É arremessando e pegando Esse charutou, mas sempre dá um jeito disso aí Vamos lá, vai pra vida Não vou nem tirar a câmera do lugar Foi pra vida, mais um pra vida Eita Tem até cardume de peixe pulando Isso aqui hoje está uma festa Só não pega quem não vem Muito Aí outra coisa, o sabor daquela carne ali Não é possível pegar aqui é pampo Aqui? Pampo eu já peguei ali Já vi gente pegar ali, já vi pegado aqui Eu nunca dei sorte de pegar menino Daí foi maior No canal eu peguei assim Enorme Dizem que o cara pegou doido No casinho, não sabia nem de peixe pulando Que delícia Marimbá não? Salpebra não? É coca de filha Tem que colar o nome, né cara? É matil, né? É o que sabe o que é isso, né Elton? É muito peixe É toda hora Parece reprise, né? Sai ali, sai aqui É muito robalo Ó, já deu uma porrada aqui Ei, robalinho Muito robalo, né? Senhores, parece reprise Mas não é Ó É toda hora Toda hora Você imagina Se não tivesse sendo feita a soltura desses robalos Seria um massacre, né? Um massacre Porque esse aqui, por exemplo É o peva E o robalo peva Cresce aí Bom, a medida Pra captura É 35 Tá? Mas ele cresce bem mais que isso Vai pra vida, ó Bacana? Bacana, show É muito peixe pro canal Deixe seu like Se inscreva no canal Tamo junto Valeu Valeu Boa Mandei pra aquele azorzinho de alumínio Tirei o ovo certo É alumínio aquilo mesmo? Hoje não para não, hein? Tá demais, hein? A maré já está repontando Ele continua saindo Tá? Mas quem vem pra cá Tem que vir preparado Ó o arsenal, ó Arsenal já está meio fraco Porque Perdi muito ontem Em Barra de São João Mas tem que vir assim, ó Esse Que bom Já saiu Vai até pra vida agora Foi pra vida A brincadeira é certa aqui Bacana Tem a batida de roubado Alguém não morre, ó Tá roubado? Chegou ali no fundo É a graça ainda É a graça ainda Pela salda Roubado Chegou Caindo Tá mais de boca Senhores Não é reprise Não é reprise É em tempo real Tá aumentando o tamanho Tá ficando bonito Não tá? Ó o camarãozinho Na boca dele, ó Bacana, né? Vamos nessa Fazer uma soltura Bacana Nesse aqui Muito peixe, né? Tá aumentando o tamanho Dos robalhinhos Vamos lá Pra vida Foi pra vida Tá até dando uma canseira Já que toda hora Tá saindo Vamos lá, rapaziada Ali, ó Marcílio Demetrio, ó Ih, fui falar nele Olha lá Rapaz, eu falei assim Marcílio, peixe Pá Vai fazer eu ficar falando Marcílio toda hora não Bacana Ó o robalhinho Ó o robalhinho vindo aí, ó Tá Aí Tá melhorando o tamanho Camarão salmão Pérez Tem que fazer o robalhinho Tem que fazer o robalhinho Tem que fazer o robalhinho Parabéns aí, Marcílio Valeu Muito peixe Deixe seu like Se inscrevam no canal Tamo junto aí, ó Vou filmar a soltura Calma Ó o camarãozinho Mostra o detalhe do camarão Salmãozinho Por que salmão Pérez é colorido assim? Tentar atirar aqui Sem machucá-lo Puxar o outro Puxar Ó a tentativa É pra soltar Sem machucar a boca dele ali Pra que o bicho Não adianta soltar E ele morrer depois aqui Tirou a partidura da boca Tá por baixo É Tô tentando girar o Vai pra vida, hein Vai pra vida Parabéns aí, Marcílio Valeu Tá saindo mais um aí, hein Vem o bicho pulando lá Senhores do canal Parece até reprise Mas é toda hora Tá demais, hein Ó Camarãozinho na boca dele Bacana, né Tirar logo aqui Pra ir pra vida Vamos ver se não machuca também Vamos nessa Vamos pra vida Senhores Senhores, é muito peixe pro canal É toda hora Toda hora Ele dá uma parada Daqui a pouco ele volta a bater Ó Foi pra vida Muito peixe Vamos ver o que que sai mais aí Que bom Eu tô falando com a minha esposa Adora roubá-la Saiu roubarinho Paraladinho Mas não pode levar Ela pede Eita Pode Não, já tá ligado Eu tô batendo Já com a câmera ligada Ó Tem tempo real pra vocês É bater a isca E o peixe sair Tem tempo real Não tem edição não É batendo e saindo Ó Em tempo real Sem cortes, ó E o camarãozinho Tá na boca dele, ó Que bacana É toda hora Toda hora, ó Vamos lá Camarãozinho clarinho Água clara Vamos nessa Muito peixe Vai pra vida Vai pra vida Vai pra vida Vou botar pra vida aqui Porque a gente solta O pessoal acha que não, ó Olha lá, ó Tempo real, ó Foi pra vida Marcílio aqui Também deu uma força Já pegou uns robalo bons Foi pra vida Vamos nessa Muito peixe pro canal Vamos ver o que que sai mais aí Roubala em tempo real Sistema Dou shot Arrebentando Muito top Marcílio pegando o robalinho aqui E arrebentando Mas, uai, isso é quase charutua Espetáculo Vai pra vida Todos os robalos aqui estão indo pra vida Eu não vou ficar mostrando toda hora Porque aqui ninguém leva robalo A não ser que ele esteja dentro da medida A turma aqui respeita o tamanho Ó, Fabrício Fabrício, pescador de cara Tá arrebentando no robalo aqui, ó Fabrício, é inscrito do canal, Fabrício? Dá uma força aí, ó Fabrício, matador de robalo Ele tá pegando muita coisa, hein? Bacana, Fabrício Valeu, boa sorte aí Ó, rapaziada aqui Inscrita também, ó Dá um alô aí Vai todo mundo aparecer nesse vídeo Ó Rapaziada, aí Fala o nome aí Samuel Samuel Gustavo Gustavo Mateus Mateus Deixa eu filmar o Mateus pra cá Porque é por causa do sol, Mateus Mateus Olha lá, ó Já tá com a linha dentro d'água Vai pegar aí, Mateus Bacana Muito peixe pro canal Galera aí que curte o vídeo Do pescador solitário Tá todo mundo aqui na pedra Seguem a dica Por isso tem responsabilidade Em fazer um vídeo E mostrar o correto pra eles aqui Tá todo mundo aqui hoje Pescando Encerrando Eu tô encerrando Tô indo embora Muito peixe pro canal Deixe seu like Se inscrevam no canal Até a próxima Opa Opa, faltou meu amigo Marcílio aqui, rapaz Marcílio É, você roca Se despede aí, Marcílio Grande pescador Marcílio Valeu, Marcílio Muito peixe pro canal Obrigado por tudo aí Parabéns aí Show de bola Elvis e oca Tamo junto aí Valeu, Elvis Tchau 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 Tchau